Neste dia de finados, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, reafirmou que a igreja vai continuar em defesa da vida e contra o aborto. A missa de finados foi celebrada pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, no cemitério São Paulo, bairro de Pinheiro, zona oeste da capital paulista. Antes da celebração, Dom Odilo reiterou o papel da igreja no combate à legalização do aborto e lamentou que durante a campanha o tema tenha sido tratado como uma questão religiosa. O aborto é, antes de tudo e acima de tudo, questão de direito humano. Direito humano. E eu não gostei que esta questão foi colocada como questão religiosa. Quando o aborto entrou na discussão dos candidatos à presidência da república, dos dois lados, discursos para conquistar os fiéis. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. A igreja reagiu, pediu aos católicos que votassem em candidatos comprometidos com a vida. Hoje, o arcebispo de São Paulo reafirmou que a igreja continuará lutando contra o aborto. Esta questão continua. Não está vencida, não está superada e, portanto, a igreja continuará a sua postura firme e contrária à aprovação, à legalização do aborto. Obrigado. Obrigado.